E foi confirmada na tarde desta segunda-feira a duplicação de um dos trechos mais perigosos da BR-381, entre Belo Horizonte e Caetê. A garantia foi dada por parlamentares mineiros da base de apoio ao presidente Dilma Rousseff. Segundo eles, o governo federal deve liberar 12 bilhões de reais nos próximos quatro anos para as obras na 381, reformas do anel rodoviário da capital e melhorias no trecho da BR-040, entre Ouro Preto e Ressaquinha. Com a palavra o senador Clésio Andrade, que também é presidente da Confederação Nacional do Transporte. 52 projetos novos que o DENIT aceitou, o Ministério do Transporte aceitou, já está aprovado tecnicamente. E nós sempre consideramos o seguinte, quando se aprova tecnicamente, gente, é um bom início, sabe? E nós consideramos que vamos conseguir todos esses resultados nos próximos quatro anos.